Nove vítimas, nove relatos de mulheres que sofreram abusos sexuais dentro de clínicas de ginecologia em Salvador. Local que deveria ser de acolhimento e segurança, mas que contou com a monstruosidade de um médico. O médico acusado é o ginecologista Elzirio Gonçalves de Oliveira, de 71 anos. Ele teria praticado esses abusos dentro de clínicas como a CAM, localizada aqui no bairro Taigara, em Salvador. Os relatos mais recentes dão conta que nos anos de 2019 e 2022, ele abusou sexualmente de duas mulheres, mãe e filha, que procuraram a Polícia Civil da Bahia para denunciarem os casos. Mas ao que tudo indica, os casos acontecem há pelo menos 10 anos. Outras vítimas relatam terem sofrido abusos no centro médico do Plano Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, também em Salvador. A Polícia Civil confirmou o número de nove ocorrências registradas até o momento. Os casos estão sendo investigados pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e grupos vulneráveis por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas. O caso também é acompanhado pelo Conselho Regional de Medicina, que disse em nota que o processo ocorre em segredo de justiça. Por outro lado, o médico Elzirio Gonçalves de Oliveira nega todas as acusações.